A pesquisa científica, muitas vezes, aparentemente, não tem uma aplicação imediata. A teoria está aí para que a gente racionalize e consiga explicar fenômenos e consiga reproduzir aquele dado experimental. Nós utilizamos métodos físicos e matemáticos para fazer cálculos de energia, estrutura e propriedades de sistemas atômicos e moleculares. Eu, especificamente, o que é que eu terminei me especializando? A teoria geral de estrutura eletrônica que a gente conhece, ela não faz distinção de massas dos átomos na hora que a gente está fazendo os cálculos. Ela faz distinção de carga. Só que o que acontece? Experimentalmente é conhecido que quando você altera a massa de um determinado átomo, ou seja, por exemplo, você coloca um neutro dentro de um átomo, um exemplo disso é o átomo de deutério, é o chamado hidrogênio pesado. O hidrogênio é um elétron e um próton. O deutério é um elétron, um próton e um nêutron. Se eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu tenho uma molécula de hidrogênio. Essa molécula de hidrogênio, ela não tem uma propriedade intrínseca chamada momento de dipolo. Com isso, eu não consigo, por exemplo, fazer caracterizações desses sistemas a partir de algumas técnicas espectroscópicas no nível de espectroscopia rotacional. Então, no momento que eu coloco um deutério e um hidrogênio, eu já passo a ter um pequeno momento de dipolo, ou seja, essa assimetria de massas, ela faz com que eu tenha uma consequência elétrica, porque o momento de dipolo é uma propriedade elétrica. Eu consigo utilizar uma gama maior de técnicas de espectroscopia para caracterizar aquele sistema. A questão é que a teoria de estrutura eletrônica, do jeito que ela estava estabelecida, se você tem um hidrogênio e um hidrogênio, ou hidrogênio e um deutério, ela não consegue perceber essa diferença. Uma das metodologias que eu utilizei na minha pesquisa, que ela começa a ser desenvolvida pelo professor José Rachid Mohalem, ainda nos anos 90, é uma metodologia que faz uma simples correção nos cálculos, e com isso a gente consegue calcular esses momentos de dipolo. Então, a gente calculou pela primeira vez na literatura momentos de dipolo para moléculas com substituição isotópica, utilizando deutério. Você tem a molécula de H2O. É possível calcular o momento de dipolo do H2O? É, porque o H2O tem um momento de dipolo intrínseco. Mas se eu troco um deutério e coloco, a molécula vira HDO, ela deixa de ser H2O e vira HDO. Ou então se eu coloco D2O. Cada uma dessas três variantes dessa molécula tem um momento de dipolo diferente. E a diferença disso é perceptível experimentalmente, mas o cálculo, até então, não conseguia chegar lá na terceira, quarta casa decimal para você ter uma descrição da teoria bem adequada para aquilo que é dado experimental. Porque uma das coisas que a gente busca em ciência é fazer essa racionalização. Então, na minha pesquisa, o que eu fiz foi implementar isso em códigos computacionais e conseguir fazer com que a gente tivesse bons resultados para várias moléculas. A gente conseguiu fazer isso hoje para umas 26 moléculas. Isso foi uma novidade. Ok, então o que eu vou fazer com esses momentos de dipolo? Para que eles servem? Se a gente consegue calcular o momento de dipolo, a gente consegue calcular a intensidade de um espectro rotacional. É a interação da radiação com a matéria. Então, é jogando luz na matéria e pegando a resposta disso. Um dos níveis em que se pode fazer isso, que você joga uma radiação micro-ondas em um sistema molecular, é a espectroscopia rotacional. A partir do momento que eu tenho esses momentos de dipolo calculados, eu posso calcular coeficientes de Einstein e intensidades para esses espectros rotacionais. E aí, qual que vai ser o uso disso? Um dos usos, por exemplo, é o que a gente vem colaborando agora com o Edgar Mendoza, que é um astroquímico, residente pós-doutoral no Instituto Astronômico Geográfico da USP, no IAG USP. O Edgar é um radioastrônomo. Ele aponta o radiotelescópio para determinadas regiões no espaço, que eles sabem que podem ter determinadas moléculas, e ele atua como uma espécie de detetive. O radiotelescópio captura aquelas radiações que estão chegando e depois ele vai investigar aquelas transições que existem naquele espectro para tentar identificar que moléculas são essas. Então, hoje a gente tem mais de 200 moléculas detectadas no espaço. Então, a minha colaboração com o Edgar e também com outro professor, que é o professor da Univap, é o Sérgio Pilling, é no sentido de fornecer para eles dados desses momentos de dipolo, de sistemas de alterados. É uma espécie de amplificação da detectabilidade de moléculas no espaço, porque lá em cima existem moléculas de alteradas. E o radiotelescópio, ele percebe no espectro rotacional. Então, tem moléculas que vão aparecer ali no espectro que ele não sabe o que é, e que podem ser que sejam essas moléculas de alteradas a partir dos momentos de dipolo que eu calculei para eles. Então, essa é uma das aplicações. E o deutério, ele é muito importante na área de astroquímica. Porque uma das questões que se pergunta é, existe muito mais matéria normal do que matéria deuterada no espaço, no universo. Por que que isso acontece? Qual que é a taxa de conversão de hidrogênio e deutério no espaço? Então, essa é uma das perguntas. Cientista começa carreira querendo ganhar um prêmio Nobel, né? A gente continua sendo pesquisador porque, primeiro, a gente gosta. Porque se você não faz algo que você goste, você termina se desmotivando. Então, a gente faz porque gosta, a gente faz porque quer, e porque tem motivação, gosta de ciência, gosta de pesquisa, gosta de tecnologia. A gente tem outros pensamentos. Por exemplo, eu particularmente penso que eu tive... Tudo que eu tenho hoje, que eu sou na minha vida, foi com financiamento público. A sociedade pagou bolsa de pesquisa para mim, na graduação, no mestrado, no doutorado. Pagou para eu estudar fora, no exterior. Então, eu acho que eu devo uma espécie de resposta à sociedade. É oportunidade. Porque se aquele primeiro professor, numa aula de laboratório, lá no ano 2001, não identificasse que eu era um bom aluno e me propusesse uma bolsa de iniciação científica, nada teria acontecido, eu não estaria aqui. Porque eu recebi tanto, então eu vou continuar trabalhando numa instituição pública, eu vou continuar fazendo pesquisa porque eu preciso dar essa resposta também para a sociedade. E eu tenho filho e eu quero que meu filho também perceba isso. E eu quero que amanhã o mundo, para meu filho também, seja um mundo em que ele possa dispor dessas coisas. Não só meu filho, mas como a sociedade, a juventude, que é quem mais precisa dos apoios para se desenvolver.